Atenção, concurseiro! Eu estou recrutando concurseiros para o meu time de estudantes de alto desempenho. Mas para entrar nesse time, existem alguns requisitos que são muito importantes. Primeiro, o concurso precisa ser o seu foco de vida. Segundo, você precisa estar totalmente comprometido com o seu estudo. E terceiro, você precisa ser treinável, estar aberto para aprender e a fazer o que for necessário para atingir o resultado. Se você se encaixa nesse perfil, então clica no botão que vai aparecer aqui na tela e faça sua inscrição na Maratona da Aprovação na Metade do Tempo, que é um evento online gratuito que vai acontecer do dia 17 a 23 de agosto. Nessa maratona, você vai aprender as bases do meu método de estudo para ser aprovado na metade do tempo que um estudante comum consegue. Esse evento é o primeiro passo para você se tornar um estudante de alto desempenho. Então, anote essas datas na sua agenda para você não perder nada. Agora, basta você fazer a sua inscrição e se programar para participar. Aproveite essa chance que eu estou te dando para você entrar para o meu time de alunos que conseguem ser aprovados na metade do tempo do que a maioria consegue. Faça a sua inscrição, vem para o meu time e vamos juntos!